Oi gente, esse é o Minuto Manaus com as notícias em destaque nesta segunda-feira. A frota de carros coletores de resíduos domiciliares do município ganhou mais 11 carros novos, equipados, climatizados e automatizados. A partir de hoje, o fluxo de veículos na avenida Constantino Neren, no trecho entre as ruas Pará e João Valério, foi transferido para a pista do sentido Bairro Centro. A mudança está sinalizada com placas de orientação e será monitorada pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O trânsito de veículos também foi alterado na bola do Armando Mendes por conta da nova fase da obra de recapeamento no local. Fique atento às mudanças. O Natal do Abraço chegou à Ponta Negra com a inauguração da maior árvore de Natal dessa edição. O espaço, que ganhou um colorido especial com os piscapiscas e adornos natalinos, vem atraindo milhares de pessoas. Quer saber mais notícias? Continue nos acompanhando aqui pelas redes sociais e pelo portal manaus.am.gov.br. Até a próxima!